Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso desenho, eu já terminei aqui a parte da calça, que eu não tinha concluído no vídeo anterior, e dei alguns ajustes, algumas falhazinhas que tinha na parte da pintura, né? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? Vou escolher uma corzinha aqui pra pôr no fundo, agora é aleatório aqui só pra poder diferenciar, e agora a gente vai trabalhar com luz e sombra, certo? Pra esse tipo de desenho, tem dois tipos de sombra aqui que ficam legais. Uma é uma sombra mais linear, né, mais dura, que ela é encontrada bastante nos cartons, nos desenhos animados, e a outra é uma sombra mais fluida, né, mais esfumaçada, que ela é encontrada até bastante em quadrinhos também. Os dois tipos de sombreamento servem, e eu vou estar ensinando aqui um pouquinho dos dois pra vocês, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma nova camada, certo? Vou chamar essa camada de sombra 1. E a gente vai fazer ela uma sombra mais linear, né, que é o primeiro exemplo que eu falei. Então, assim, como que funciona essa sombra mais linear? A gente vai vir aqui na ferramenta aqui de selecionar, né, a gente vai vir aqui na ferramentinha aqui do laço poligonal, né, selecionar igual a gente fez na hora que tava pintando, e aí a gente vai escolher aqui um pedaço que vai ser sombreado. Se vocês pegarem um desenho, quem tá começando, eu sugiro que vocês peguem um desenho com referência, né, até pra ter uma noção melhor de onde vai vai tá os pontos de luz e sombra, porque fica mais fácil pra vocês. Nesse caso aqui eu tô indo meio meio a cegas, mas eu já tinha visto uma outra imagem já, deu pra ter uma noçãozinha mais ou menos aqui dos pontos de luz e sombra dele, né. Mas como a gente tá fazendo só um exemplo bem básico aqui, então não tem problema não precisa ficar 100% do certo. Bom, fiz isso. Selecionei essa parte e aí o que eu vou fazer? Vou escolher o preto e aí eu vou pintar. Óbvio que eu não vou deixar escurão desse jeito. Eu vou vir aqui em preenchimento e eu vou colocar, sei lá, 40 de transparência. 85, vai. E aí, ó. Eu tenho aqui o rosto dele começando a ficar sombreado. Ainda no rosto, né, vamos... A gente pode usar a ferramenta de pincel também, tá? Mas no caso, como a gente não tá trabalhando no sombreamento esfumaçado, que vai ser outro tipo de sombreamento, a gente tá num sombreamento mais mais duro, né, mais linear, então a gente tem que pegar uma ferramenta de um pincel mais mais durinho, né. Esses mais esfumaçados não servem pra esse tipo de sombreamento que a gente vai fazer. Vou dar uma sombreada aqui em cima, né. Aqui nessa parte aqui também dá pra pontinho de sombra. E aí a gente vai selecionando aqui algumas partes. E vai preenchendo pra fazer o sombreamento dele, certo? Então, esse tipo de sombreamento é basicamente isso. Agora a gente vai fazer o outro sombreamento, que é o sombreamento mais esfumaçado, né. Vamos lá. Pro sombreamento mais esfumaçado, a gente vai pode apagar esse aqui, né, não tem problema. A gente vai usar a nossa ferramenta de pincel. Lembra que eu falei que tinha que ser um 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 pincel mais esfumaçado pra fazer ela? Então a gente pode usar, por exemplo, o terceiro brush aqui. A gente vai escolher um tamanho, né, e aí com ele a gente pode tá fazendo o nosso sombreamento. No caso aqui, a gente pode voltar a transparência a 100%, né, mas a gente vai alterar aqui a opacidade. No caso, eu vou trabalhar com uma opacidade de uns 26%. A gente vai fazer aquele processinho de novo, vem na camada de cores, selecionou o que a gente quer escurecer, e aí vai na camada de sombra. Sempre toma cuidado com isso, tá? Nunca faz isso aqui, de tá na camada de cor e fazer o seu sombreado em cima da camada de cor. Por quê? Você perde a cor original do desenho. Dá pra fazer, mas é legal trabalhar em camadas. Então, selecionou, veio na camada de sombra, e aí nessa camada a gente consegue tá escolhendo aqui, fazendo o sombreado dele. E esse processo eu acho ele bem mais simples do que o outro de fazer. Vocês podem tá fazendo uma segunda, uma segunda passada, né, que aí vai definir os pontos mais escuros, né, então, por exemplo, se aquele chão é uma parte mais escura que a outra, dá pra fazer assim, é, seleciona o tamanho, né, e aí vai fazendo aos pouquinhos. Agora, por exemplo, eu vou selecionar aqui o peitoral dele. vem aqui na ferramenta do pincel, e aí vai escurecendo as partes que vocês acharem melhor, né, dependendo se vocês tiverem alguma referência, melhor ainda pra ir se guiando, e aí vai fazendo. Então, é basicamente isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu apagar essa camada aqui, como que fica, como que fica o desenho completo com esse tipo de sombreados. Então, o primeiro sombreado que a gente fez foi o sombreado linear, né, ele vai ficar mais assim, né, aquele sombreadamento mais estilo cartoon, então a gente vê bem aqui os contornos, né, desse tipo de sombra, bastante usado em desenho animado e tal, e quadrinhos também, né, e o outro tipo de sombreadamento é esse segundo que é o sombreadamento mais fumaçado, né, que a gente não vê tanto o contorno dele, né, ele trabalha mais com o tipo de degradê. Então, é basicamente isso. Bom, então é isso aí, né, espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês tenham entendido, né, como que é esse processo de colorização digital e é bem simples, né, basta tentar seguir as dicas aí que eu dei que acho que vocês conseguem fazer. Então, a partir de um desenho simples, né, a gente consegue, por exemplo, fazer vários tipos de cores diferentes, né, deixar um tom mais noturno, né, aquele tipo de sombreamento mais linear, o outro tipo de sombreamento, né, mais desfocado, que você mexer com a tabela de cores, enfim. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e valeu!